Caraca, nossa, já tá de dia? Nossa, pior que tá mesmo, ah, enfim, será que os novos titãs chegaram? E cadê a Ravena? Eita, a Ravena não tá aqui, eita, que que é aquilo ali? Mudou o bichinho dela, eita, que estranho, enfim, e cadê a Estela? Também não tá aqui, eita, enfim, elas devem estar esperando lá embaixo, ou elas saíram juntas, sei lá o que elas foram fazer, enfim, aqui, opa, opa, descendo aqui, boa, tá, enfim, os caras, o Mutano e o Cibote já devem estar aqui, só tem que ver eles chegarem, né? Não, eles não tão aqui, senão eles estariam fazendo água, ou pelo menos eu estaria ouvindo pessoas, enfim, putz, que que eu vou fazer agora, que que eu vou fazer agora? Hum, vamos esperar então na sala, é, vamos esperar na sala eles, vai que uma hora eles chegam aí, não sei, né, se bem que eles eram pra ter chegado ontem, né, mas se atrasaram, sei lá o que, ah, que droga, enfim, ah, eu acho que eu vou assistir uma TV Ô, oi, 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 quem é você? Eu sou o Robin E eu sou o Rudy O que? Eu sou o Batman Cara, tem uma... Eu sou o pé de alface igual ele O pé de alface? Vai, ô O tamanho dele Qual o pé de homem de ferro? Quem é o homem de ferro? É, quem é o homem de ferro? Seu pai Eu não conheço Disse isso, eu falo isso pra ti Tá bom Enfim, ah, caraca, é baixinho, hein? Vai ficar criticando, velho? O quê? Mano, eu acho que... Eu acabo com você em dois palitos Tá, eu acho que vocês, eu acho que vocês dois tinham que ser mais engraçados Eita, o que foi isso? Detransger o mal num cara? Eu tô falando sério, se você não parar Eu sou o Robin, eu sou teu líder Me respeita Eu sou o Robin Eu sou o Robin Vamos tirar uma foto, galera Vamos, bora Eu que tiro a foto, eu chamei Beleza, vai Diga um Robin Robin Por que tu não vem junto? Programa essa máquina direito pra 5 segundos Programe, corre, corre Robin Robin Tá, então Vocês estavam jogando videogame? Não, a gente tava sentado olhando pro preto Ah, sim, pra mim você tava Tá, pra mim eu acho que você tava jogando videogame, mas enfim Tá, quem Oita, que estranho isso Quem é o... Tá, o Mutano é o verdão, né? Não E tu é o ciborgue, né? Tá, até roubou O que o Mutano faz? Ele... Nossa, tá morrendo, cara Sai da cadeira, não se mexe mais Caraca, cara separado Ele é gordo Cara, eu estou fazendo uma coisa muito importante Enfim, olha isso Nossa, obrigado por querer saber da minha vida, seu grosso Tá, vai, fala o que tu quer Eu disse que eu estava mandando uma mensagem Para uma pessoa muito especial que faz miniaturas Eu queria uma miniatura de um... Sei lá Eu queria a miniatura de um pé de alface Que é igual a ele Oi, meu Deus do céu Olha isso Oi Eu sou um coelho Oi, coelho Eu sou um mongol Não tem coisa mais útil pra ser, não? Calma aí, então É isso que tu é? Tu se transforma em um coelho? Em qualquer coisa que eu quiser É, se transforma aí no... No ciborgue Eu vou me transformar na coisa pior No quê? Mostra aí Pode mesmo? Ah, vai Ai, meu Deus do céu Ele se transformou nele mesmo Calma, não Espera aí Vou pegar aqui, calma Espera aí Você quer que eu transforme no quê? Fala Ah, uma vaca Não Vaca é chato Um leão Eu sou Zeus Tô negado Pera, eu vou transformar na coisa Ah Oi Oi Eu vou quebrar primeiro Quebrei Que é isso? Ele se transformou no quê? Ganar 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 Como dá Baú Que que é isso, cara? É a língua do anão Ah, tu é um anão Você é anão? Ele é um anão Ele já é um anão normal, olha Se tu perceber Eu sou mais forte daqui Eu me transformo Você não é o mais forte Vocês só tem acessórios Eu acho que a Raven é o mais forte E eu sei fazer isso aqui, olha só Olha pra mim Eu sei ter peitos Ter peitos? Tu consegue colocar peitos? Nossa, grande coisa É, um grande mesmo Você adorou, pelo visto Nooo, que eu fazia Eu também sei fazer isso aqui, olha só Eu sei ter asas Sabe o que eu sei virar? O que? Um viado Eu acho que ele consegue Olha, cara Se ele fazer mais uma Se ele fazer mais uma piada comigo Eu vou sair, tá? Do que? Pode sair Eu não tô gostando desse cara Cara, eu sei se vai pra ser amigo, velho Eu sei, mas Eu vou virar seu pai Vira aí Um cavalo chifrudo Olha, eu vou ser honesto contigo Não ferra Essa parte não está na história assim da série, sabe? De tu se transformar em qualquer coisa Só ele pode, tá? Eu não posso Não Então eu não posso ser essas pessoas que eu quero ser Não, tu não pode ser essas coisas Só ele pode Tu não pode Tudo bem, então Se é assim que é a personagem Nós, tamo junto Então tá, beleza Vamo andar junto esse morcego Vambora, vambora Eu não quero andar mais com vocês Eu não posso Deixa esse trouxa aí Esse cara aí que não sabe de nada Bora, bora, bora Tá, beleza, vamo? E aí, bora E aí, qual é o teu nome? Teu nome é Mutano, né? Então, eu sou o Robin Ah, ei É Mutano Se tu vier aqui não tem Mutano Montanari Hum, tá Demorou Vocês não vão nem esperar eu pra ir pro rolê Esse aqui é meu quarto, pá Aqui tem o teu Não, o teu não Aqui é o da Ravena E aqui é o da Estelar Aqui é um banheiro A gente vai conseguir Então, de vocês tem que construir ainda Tá ligado Fazer um bater baixinho Coisa chata Pode, robôs fazem cocô Tira esse cara daqui Tira uma foto dele Tira uma foto dele Tipo, que que é isso que você fez? Esse barulho Tirei foto Que barulho foi? Creve, tem um urso gigante aqui, olha isso Nossa, parece você, gordão Olha, ele fala oi Oi, ele não falou nada Ele só se mexeu pra mim Tu mexeu nele Lois, que porra Não, tá doido Vambora, que esse cara é doido Mutano Vambora, bora, bora Ah, meu Volta aqui, volta aqui, ó X Tu roubou a câmera da Estelar A câmera da Estelar é dela, caramba Deixa pra ela lá X, sei lá Eu arrebento ela com meus poderes Véio Tanto faz, sabe que ninguém liga, né? Ah Tá, os poderes Ó Seus poderes devem se transformar em pessoas, né? Ou da Ravena Qualquer coisa Tá, então se transforma em mim Não, eu vou me transformar num herói Eu posso virar alguém? Tu não é ninguém, cara Tá bom então, demora antes de ser assim que você acha da nossa amizade Que amizade a gente se conheceu hoje Ó, a gente tem que ser amigo, cara Tô indo embora Eu não quero mais conversar com você Cadê tu? Oi Tá bom, cadê vocês, amigo? Vem aqui embaixo, ciborgue E tu vem em cima aqui, Mutano Aqui tem... Eu não, não quero mais falar com você Aqui tem o ringue de luta, bora Bora fightar Teleporta, sabia? Não, não teleporta não, cara Sério? É Vai, vai Eu quero ver uma coisa Eu quero ver esse borgue versus Mutano Eu quero ver uma briga, vai Vai ser fácil quebrar o pé de alface Vem? É, é isso mesmo? Eita, Lelê Tem que desistir, alguém tem que desistir Eita A combada, a combada Eita Nossa senhora Se vir aqui nas cantas da cela, eu vou dar soco Falo mesmo Ó Caiu do ringue, caiu do ringue Perdeu Saiu, já perdeu Já perdeu uma Pera, não, não perdi não Melhor de três Aí, melhor de três, já perdeu uma Bora, cara Para ser chato 3, 2, 1 e vai Ele quase saiu Quase, mas quase não vai sair, né Calma, vai devagar Vai acabar dando morte Perdeu Perdeu Agora eu vou fazer Eu tô com fome, não vale Perdeu Agora eu vou estumultando Bora Dá comida aí, seu escroto Dá comida aí Caraca, esses lutam bem, hein É, eu sou o melhor daqui Eu sou o melhor Tá, até que você luta bem Você vai ser meu amigão Eita Tá, e eu não É, vai também Ah, então beleza Então, tá bom, titãs Vamos lá Cadê ele? Oi Ah, eu sou um titã? É óbvio A gente é um grupo, seus trouxa Enfim Olha só A gente Aham, meu nome é Agora De Robin, tá Robin 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 Enfim, cara Vamos jogar um videogame juntos Então, bora Vamos jogar Que jogo tem Eu sou o primeiro Sei lá Tem FIFA Não sei Ah, bota o FIFA aí Eu sou o primeiro Mas bom, galera Se vocês gostaram do vídeo Eu espero realmente que vocês tenham gostado, né Dê um like, compartilha e comente aí pros seus amigos Aquele day dão um like O primeiro episódio deu muito bom, galera 20 mil likes A gente bateu um recorde de likes no canal Então, se vocês quiserem bater de novo o recorde Eu agradeço muito, tá bom, galera? Então vamos tentar de novo 20 mil likes Todo mundo deixando like aí Compartilhando pros amigos Se quiserem continuar ação Escrevem aí Jean, eu quero episódio 3 Babá, 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 babá Agora, provavelmente no próximo episódio, galera A equipe vai tá reunida E daí vai acontecer umas aventuras E muita comédia, ação Coisas assim do gênero, tá ligado? Tá ligado, né, galera? Mas bom, então realmente Eu desejo de coração que vocês Mas a gente não sei o que eu tô falando agora É que na verdade tá chegando a 700k, galera Eu já quero aproveitar e agradecer a vocês Uhul E bom, olha só Então, muito obrigado pelo apoio de vocês Valeu, falou Ah, vídeos 11 e meia Que é o horário que o jovem titã tá saindo Duas horas da tarde e às cinco e meia o herói Então é isso, muito obrigado pelo apoio de vocês Valeu, falou e até a próxima Tchau